E agora? Pronto, pessoal. Então a gente vai dar continuidade ao nosso trabalhinho de análise de balanços. Boa noite a todos, bem-vindos. E aqui já está prontinha a planilhinha de vocês, tá certo? Para nós começarmos a brincadeira. Porém, 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 vamos seguir com os nossos slides para que a gente possa sempre mostrar para vocês a parte teórica e depois fazer a conexão com a parte prática. Então a gente vai começar estudando os indicadores de estrutura de capitais, ou se vocês também quiserem chamar indicadores de endividamento, vai dar no mesmo, é a mesma coisa. E o que nós vamos estudar são as grandes linhas de decisões financeiras. Como é que a empresa obtém recursos, né? Como é que a empresa capta recursos? A composição da sua dívida, a participação dos capitais de terceiros em relação aos capitais totais, quanto disso está imobilizado dentro do PL, quanto é que tem de imobilização em recursos não correntes. Então aqui é a nossa introdução. E a gente começa explicando para vocês que existem dívidas altas, baixas ou razoáveis. Ou seja, em questão de quantidade, existem dívidas que são altas, muito grandes, e existem dívidas pequenininhas. Porém, também existem dívidas que a gente vai chamar aí de boa, né? Um bom endividamento. E existe o que a gente chama aí de um péssimo endividamento. Então, nas aulas de hoje, na próxima aula de quarta-feira, o que a gente vai discutir, falar bastante, falar muito mesmo, é sobre esse binômio, né? Que nem sempre toda dívida é ruim, né? E que você pode ter dívidas razoáveis e de excelente qualidade para a companhia. E aqui é um quadrinho que eu quero muito conversar com vocês. A Tia vai explicar. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me coloquem aqui, que a gente vai parar para explicar bem direitinho. Veja, aqui é um cenário hipotético, tá certo? O cenário hipotético, na verdade, são cinco cenários, cenário A, B, C, D e E, é de um investimento qualquer, de um investimento X, cujo valor é mil reais, tá? Então, trata-se de um exemplo, tá? Um exemplo bobinho, para que vocês possam entender que existem dívidas que são benéficas para qualquer empresa. Em particular, a gente vai estar falando daquela empresa que ela é tributada pelo lucro real. O que que vem a ser a tributação pelo lucro real? É aquela tributação, primeiro, né? Que ela incide sobre o lucro e não sobre o faturamento, ela incide sobre o lucro, o lucro líquido. E é o tipo de tributação onde você tem as despesas que são dedutivas, dentre elas, as despesas financeiras, né? Então, despesas financeiras, juros, para aquelas empresas que são optantes pelo regime de tributação do lucro real, essas despesas financeiras, esses juros, eles diminuem a base de cálculo do imposto, tá? Então, era isso que a gente vai mostrar. Então, na primeira linha, na linha 1, a gente vai ter aqui o danado do investimento original de mil reais. E se espera, sobre esse investimento, um retorno de 10%. Então, você tem aí um investimento onde espera-se que ele retorne para o investidor, para o dono da empresa, 10%. Muito bem. Como é que a gente vai... Como é que a gente vai compor esse investimento? Então, a gente vai mostrar para vocês que uma certa dosagem de capital de terceiros pode melhorar a nossa rentabilidade. Então, vejam. Na primeira coluna, na coluna A, a gente vai mostrar que a participação do financiamento desse investimento por capital de terceiro é zero. Zero capital de terceiro. tudo capital próprio. Na coluna B, nós decidimos pegar 20% do investimento, ou seja, 200 reais, no banco. Então, a gente foi no banco, tirou 200 reais emprestado e vai pegar esses 200 reais para investir. Então, 200 reais é do banco e 800 reais, capital próprio. Na coluna C, a gente pegou 400 reais, 40%. Então, a gente pegou o investimento de mil e decidiu financiar, pegar dinheiro em banco para financiar em 40%. Então, o banco entra com 400 reais e a gente entra com 600, né? Essa penúltima linha, ela mostra isso. Aqui eu entro com mil reais. Aqui, deixa eu pegar o... Ah, eu estou sem o pincel. Mas vocês estão encontrando aqui, 800 reais aqui, então, 200 é com o banco, está vendo? Na linha 4 e na linha 11, 800. Aqui o banco entra com 400 e nós entramos com 600. Aqui o banco entra com 600 e capital próprio, 400. Então, percebe que a coluna D já fica bem alavancada, né? Ela financiou 60%. E a coluna E é o pipoco da galáxia. A empresa aí, ela se alavanca com 80% de capital de terceiros e só entra com 20% de capital próprio. Muito bem. Na linha 5, nós vamos encontrar uma coisa chamada taxa de juros. O que que vem a ser essa taxa de juros? É o juros sobre capital que a gente pegou emprestado. E vocês estão vendo que essa taxa de juros, ela varia. Ela vai aumentando na proporção em que o empréstimo aumenta. Por que isso acontece, pessoal? Porque quanto maior o risco, maior é o retorno que o banco vai querer. Então, se o banco empresta 200, para mim, ele vai cobrar 6%. Se o banco empresta 400, ele vai aumentar a taxa de juros. Porque o risco que ele, banco, está correndo é maior. Se o banco empresta para mim 600, ele vai cobrar mais juros. Se, finalmente, o banco empresta para mim 800 reais, ele vai cobrar uma taxa de juros lá em cima. Porque nessa coluna E, para o banco, o risco é muito alto. Então, quanto maior o risco, mais retorno ele quer sobre o dinheiro que ele está emprestando. E na linha 6, esse montante aqui de 35%, é o imposto de renda mais a contribuição social calculado sobre o lucro líquido. Então, imposto de renda mais contribuição social, esse binômio aí, IR mais CSLL, somados vai dar 35%. A empresa é tributada pelo lucro real. Então, aqui é o imposto que a gente vai, a taxa de alíquota que a gente vai aplicar sobre o lucro, é de 35%. e aqui é o seguinte, linha 7. Pessoal, a taxa de juros, a taxa de juros, ela é dedutível do imposto. Na verdade, os juros que a gente paga, o valor dos juros, a despesa financeira que a gente paga, ela deduz o imposto de renda. Então, o que que vem a ser essa linha 7? Essa linha 7 representa a taxa de juros já deduzida do imposto. Como assim? Porque o que eu pago de juros eu deduzo do imposto. Eu deduzo da base de cálculo do imposto. Então, termina que essa taxa de juros, como parte dela, como essa taxa de juros, como a despesa financeira, como essa despesa financeira, ela deduz o imposto. Então, eu vou encontrar a taxa de juros proporcional, o que vai ficar depois que eu uso a despesa financeira para abater do imposto sobre a renda. Turminha, deu para vocês entenderem essa jogada da taxa de juros após o imposto? Turminha? Alô? Está dando para entender, não é, Juju? Ricardo? Porque a despesa financeira, explique, Clara, veja, Clara, preste atenção. A despesa financeira, ela deduz do imposto. Tá? A despesa financeira, ela deduz do imposto. Toda a despesa financeira, todos os juros que a gente paga, como eu cheguei nesses valores, isso aqui tudo foi arbitrado, Marcílio, tudo foi arbitrado. Mil reais eu arbitrei, 10% eu arbitrei, tudo aqui foi arbitrado, exceto os 35%, que é a taxa de juros, é a taxa de imposto mesmo, que é contribuição social, mais a alíquota de imposto de renda. Entendeu o conceito, mas não cálculo. Rodrigo, seria equivalente calcular o imposto efetivo após deduzir a despesa financeira? É o contrário, não é o imposto efetivo, é a taxa, são juros efetivos depois de você deduzir a despesa financeira, Rodrigo. Os juros podem ser deduzidos 100% do imposto, exatamente, Marcílio, exato. É o seguinte, meu amor, veja, essa despesa financeira que você está vendo aqui, 200, 400, 600 e 800, que correspondem a 20% sobre mil, tá? ela, ela, essa, é que, essa taxa de juros, a despesa financeira não é de 200, tá? Me perdoa. 200 é o quanto eu tomei de empréstimo. Então, 200 reais é o quanto eu tomei de empréstimo, tá? Os juros sobre os 200 reais eu arbitrei que era 6%. Então, sobre 200 reais, sobre 200 reais, eu estipulei que a gente vai pagar ao banco uns juros de 6%, tá? Então, 6 vezes 2, 12. 12 reais de juros. Só que, esses 12 reais de juros, eles vão deduzir da base de cálculo do imposto de renda. Então, o que vai acontecer? quando eu pego essa dedução de 12 reais do imposto, o que vai acontecer? A minha taxa de juros, que é de 6%, quando eu recalculo ela, porque ela foi deduzida, é porque aquela despesa, eu reduzo, eu diminuo o valor que eu vou pagar do imposto. Então, ao final, ela termina sendo menor. Seria a taxa de juros efetiva após a dedução da despesa financeira do imposto de renda. Por isso que ela cai, por isso que essa alíquota, essa taxa, ela cai. Porque parte dela, parte dela não, os 12 reais, que é 6% sobre 200, eu deduzi do imposto. Então, a linha 5 é a taxa de juros, que é 6%. Então, eu vou pegar 6% e multiplicar, tá certo? Por 1 menos 6, que é exatamente a alíquota do imposto. Então, quando eu faço isso, eu vou descobrir a taxa de juros deduzido do abatimento do imposto. É uma formulazinha financeira para a gente encontrar a taxa de juros efetiva descontada do benefício fiscal. Pronto. É a taxa de juros efetiva descontada do benefício fiscal. Por que o benefício fiscal? Porque a taxa de juros reduz a base de cálculo do imposto. Então, essa forma, os 35% em cima dos mil, não, não, não. 35% não em cima dos mil, não. Mil é o investimento total. É um menos é o numeral um. É um menos 35%. Entendeu, Helen? É como se fosse a taxa de juros efetiva. É você fazer esse cálculo sem considerar os mil. O mil, o numeral mil que você está vendo aqui em cima, na linha um, é o investimento, não é lucro, não. O lucro é 10% sobre, tá? Que é a rentabilidade. Então, 4% é a taxa de juros efetiva deduzido do benefício fiscal. Quanto se torna a taxa de juros real depois que eu aproveito a despesa financeira para abatimento do imposto de renda? 4% é a taxa de juros efetiva, é a taxa de juros real depois que eu utilizo a despesa financeira como abatimento do imposto de renda. Turminha? Ficou claro para vocês? E dá para vocês entenderem? Ellen, Marcílio? Vai ter alguma situação prática? Aí a gente acha que consegue entender melhor com alguma coisa prática. Vai, mas deu para vocês entenderem pelo menos esse conceito da taxa de juros efetiva ficou tranquilo para vocês? Ricardo, sim. Pessoal? Bom, então vamos seguir para que vocês possam fechar o raciocínio. Efetiva é aquela deduzida do benefício fiscal. efetiva, a taxa de juros efetiva é a taxa de juros deduzida do benefício fiscal. Exatamente. Vamos lá. Quem é o retorno? R$ 100. De onde veio R$ 100? R$ 10% sobre R$ 1.000. Então, eu investi R$ 1.000 e eu espero um retorno de 10%. Diante do exposto, 10% sobre R$ 1.000 é R$ 100. Muito bem. Quem é o custo do financiamento? O custo do financiamento é... presta atenção. Pega a taxa de juros efetiva, que é 4%, e multiplica pelo valor do... pelo valor do empréstimo. Então, o empréstimo não é R$ 200. 20% sobre R$ 1.000, que é o valor do investimento. Eu vou financiar meu investimento em 20% com capital de terceiros, que é R$ 200 aqui, 20 vezes R$ 1.200. 4%, que é a taxa de juros, vezes R$ 200. Na verdade, 7,8 é um... Aqui, esse 4 é uma aproximação, tá? Porque 4% vezes R$ 200 vai dar R$ 8. 4 vezes R$ 2, R$ 8. Por que aqui não está dando R$ 8, professora? Porque aqui não é 4 batido, viu, Helen? Aqui não é 4,00. Aqui é uma aproximação. Depois eu coloco para vocês essa tabela dentro do... daquela nossa planilha para vocês entenderem exatamente qual é o valor dos juros. Não é exatamente 4,00. É 3,00 alguma coisa. O que arredondando dá 4. Então, se eu pegar 4% e multiplicar por 200, vai dar 7,8. Tá? Que é o custo efetivo dos juros. a mesma coisa aqui. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar 6%, lembrando que a alíquota original era de 9, deduzido do benefício tributário, ela baixa para 6. E se eu pegar 6% e multiplicar por 400, que é o valor do empréstimo, então 6 vezes 4, 24. na verdade, não é 24, é 23,4. Porque aqui não é exatamente 6%, aqui é um pouco menos, 5,00 alguma coisa. E arredondando dá 6. Tá? Sílvia. Então, taxa de juros efetiva é a taxa de juros suportada vezes a ECTAR. Não é o investimento total, Silvinha. Esse número 1 que você está vendo aqui não é o número 1 de mil. É o que Marcílio está colocando no chat. É 1. Você pode reescrever a fórmula assim. Taxa de juros efetiva é igual a taxa de juros suportada vezes 1 menos o numeral 1, o algarismo 1. 1 menos a taxa de imposto. É como se fosse 1 menos 0,35 que é os 35%. E 35%, Silvinha, é o somatório do imposto de renda mais a contribuição social. Cadê, Rafa? Taxa de juros após o imposto 3,9 que é 200 vezes 3,9 que é igual a 7,8. Pronto. É isso aí. Pronto, Rafa. Você chegou exatamente no ponto certo. 200 é o valor do empréstimo vezes 3,9 que é a aproximação aqui dos 4%, que é igual a 7,8. Exatamente. Exatamente. Por favor, minha flor, coloque aqui no chat como é que você chegou aí nesses 3,9 para o pessoal entender? Tá bom? Isso já vai nos ajudar 100%. Sim, pessoal. Então, aqui, enquanto o Rafinha está fazendo, a gente colocou 7,8 é o custo do financiamento, tá? Que é o que Rafinha escreveu, 200 reais, que é o valor do empréstimo, vezes a taxa de juros efetiva, que é o que Rafinha colocou, 3,9 que aqui arredondando é 4, que vai chegar em 7,08 reais. 7,08 reais. A mesma coisa aqui, 23,04 reais, 54,06 reais, 93,06 reais. Repare que aqui é altíssimo, tá? Por que aqui os juros é de 93,00? É de 93,00 porque o valor do empréstimo é de 800,00 reais. Então, o valor do empréstimo que eu vou pegar é 800,00, tá? Por isso que a minha taxa de juros é 93,6,00 reais. 93,60 reais para 800,00 reais de dívida. 54,60 reais centavos para um empréstimo de 600,00. 23,04 reais para um empréstimo de 400,00, 7,80 reais para um empréstimo de 200,00. Turminha, dá um feedback para mim se você está entendendo. Ó, Rafinha colocou 6% vezes 1 menos 35% é igual a 0,039 multiplicado por 100 dá 3,9 que é aquela nossa aproximação de 4. Rafa, obrigada, viu? Minha preta, Deus me abençoe. Ok, pessoal? O que Rafinha colocou aí no chat é como é que a gente chega no 3,9, tá? E lembrando que 35% é o somatório da alíquota do imposto de renda mais da contribuição social. Beleza, Clarinha? Agradeça aí a Rafa, viu? A nossa monitora de hoje. Pronto, então, vocês conseguiram compreender esses valores aqui, R$7,08, R$23,40, R$54,60 e R$93,60. Ok? Léo, Clarinha entendeu direitinho? Preta. Pronto. Todo mundo entendeu, pessoal? Bia, tudo certo, né? Posso seguir? Pessoal? Ju? Ok. Ah, e agora vamos para cá. Essa linha aqui é o retorno dos capitais. Lembra que o retorno previsto era de 10% sobre o investimento de R$1.000? Então, vocês compreendem que o retorno é de R$100,00, R$100,00. É essa linha 8, R$100,00. Só que, como teve a dívida, como teve a dívida, então, o que era R$100,00, diminuído, deduzido, de R$7,80, da dívida, esse retorno baixa para R$92,00. Por quê? Por conta da despesa financeira. Entendeu? Então, R$100,00 menos os R$23,00 vai dar R$76,00. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que essa dívida, ela vai reduzir o retorno. por que vai reduzir o retorno? Porque eu não vou ter que pagar a dívida, o imposto, a despesa financeira. Tu está entendendo? Então, nesse caso aqui, que é o cenário E, o retorno do investimento é R$100,00. Tá? Porém, como eu vou ter que pagar somente de dívida R$93,60, porque o valor do meu empréstimo é de R$800,00, vai terminar que vai sobrar R$6,4,00. Que é a diferença. Tá? Que é a nossa diferença aqui. Deu para vocês entenderem? Essa coluna, essa linha número 10 ficou claro para vocês? Clarinha, Aline, Maria Luisa, Ellen. aí agora, finalmente, que é o que nos importa, é a linha 11 e a linha 12. A linha 11 é. A linha 11 é. Quem é o capital próprio? Para o cenário A, é R$1.000,00. Para o cenário B, é R$800,00. Tá? Porque eu financei com bancos, financei R$200,00. E me resta R$800,00. No cenário C, eu financei R$400,00. E aportei R$600,00. No cenário E, eu entrei com R$400,00. E o banco entrou com R$600,00. E no último cenário, eu entrei com R$200,00. Quase nada. E o banco entrou com quase tudo. Então, agora o final. Agora o final. O final é, diante disso, quanto é o retorno dos capitais próprios? Então, veja cá. Aqui, é zero de banco, zero de banco, zero banco, retorna quanto? R$100,00. Zero de banco, retorna R$100,00. O meu investimento retorna R$10,00 sobre o capital investido, que é R$1,000. Se não teve banco, retorna R$100,00. Tá? Então, se eu aportei R$1,000, e o retorno é de R$100,00, o meu retorno é de R$10,00. Tudo bem? Pessoal, agora a gente vai bem direitinho, tá? Porque aqui é o final. Juju, sim, Sérgio, beleza. Presta atenção. Quanto foi que eu aportei agora? R$800,00. Por quê? Porque o banco entrou com quanto? Com R$200,00. Tá? Ora, R$100,00 menos os juros de R$7,80, sobra R$92,80. R$92,80. Hã? Então, agora eu vou fazer a composição. Quanto é R$92,80 dividido por R$800,00? O que é que é o retorno? Tá? Então, esse cara aqui, sobre o que eu investi, vai dar quanto? R$11,50. Porque agora eu investi menos, né? Aí agora, o final final. Como eu investi menos, como o valor do meu investimento foi menor, mesmo com os juros reduzindo o meu lucro, o meu lucro é de R$100,00. Mesmo com os juros reduzindo o meu lucro, tendo em vista que eu investi um valor menor, o meu retorno sobre o capital investido, que é R$800,00, se torna ligeiramente maior. Maior do que os originais, 10%, que é zero banco. Ok? Pessoal? Pessoal? Alô? Tá. No terceiro cenário, o que que acontece? No terceiro cenário, eu investi R$600,00. Então, eu investi ainda menos. E o banco entrou com R$400,00. Houve a despesa financeira? Houve. De R$23,00. Quanto é que foi o lucro? O lucro foi de R$100,00. De onde sai o R$100,00? 10%, que é o retorno sobre o investimento, que é de R$1.000,00. Então, eu tive um lucro de R$100,00. Despesa financeira, R$23,4.00. Meu lucro final, R$76,60. Tá, mas eu investi quanto? Eu investi R$600,00. Então, se eu pegar R$76,60,00, que é o lucro depois da despesa financeira, porque a despesa financeira reduz o meu retorno. Mas, como eu investi ainda menos, então, o retorno, mesmo com a despesa financeira, sobre o capital que eu investi, é maior. 12,8. Na medida em que eu aumento mais ainda o percentual de empréstimos e reduzo a minha participação, vai chegar um momento que a despesa financeira se torna impeditiva para incrementar o meu retorno. Então, aqui, a despesa financeira já é R$54,00. Ora, se o retorno era de R$100,00, então, R$100,00 menos R$54,00 dá R$45,00. Eu investi R$400,00. Então, R$45,00 sobre R$400,00, eu já tenho uma queda de rentabilidade. E, quando eu invisto, quando eu pego emprestado 80%, a minha despesa financeira é tão grande que destrói o meu retorno. Em outras palavras, existe uma regrinha de ouro, uma regra áurea. do tamanho do financiamento, da quantidade de dívida. Existe aquela dívida que é baixa, existe uma dívida legal e existe uma dívida alta. Esse tamanho da dívida, ela se converte em qualidade. Então, existe aquela dívida que é boa, é bom você ter, existe aquela dívida que é razoável e existe uma dívida que é péssima. Pedrinho não tem algoritmo, tem uma regra de ouro. A regra de ouro é no máximo R$50,00, ou seja, em um investimento R$50,00 capital próprio, R$50,00 capital de terceiros no máximo. O ideal é entre R$30,00 e R$40,00. R$35,00 R$45,00. R$30,00 R$45,00. Então, entre 30% até 45% seria a faixa considerada, Pedro, boa e propícia e até necessária de endividamento. Acima disso, você já tem grandes possibilidades de ter perda de rentabilidade devido ao tamanho da despesa financeira. Então, a despesa financeira se torna tão grande que ela inviabiliza o retorno. Ela se torna monstruosa. Então, Pedro, a regra é o seguinte, dívida é boa? É, dívida é boa por vários motivos. Primeiro, porque quem tem boletos para pagar tem pressa e tem objetivo na vida, tá? A gente só começa a ter objetivo na vida depois que você tem boleto para pagar. Boleto para pagar é uma injeção de ânimo diária, né? Então, quando a gente tem dívidas, quando a empresa ela contém alguma dívida, ela se torna espertíssima, tá? ponto número dois, a dívida faz com que você se transforme em uma empresa mais controlada, né? Porque se você não se controlar, você vai fechar, porque você não vai conseguir ter a rotina correta de pagamento e de fluxo de caixa. Então, a dívida faz com que você se organize, tá? E, de forma objetiva e prática, uma dívida em níveis considerados razoáveis provocam uma melhor rentabilidade dos capitais próprios. Vamos colocar de novo. Uma dívida em um montante considerado razoável que vai entre os 30 a 45% do valor do investimento, tá? Do valor do ativo, entre 30 e 45% do tamanho do ativo, o tamanho do ativo é o investimento, tá? É a linha número 1, é considerada ideal, porque ela provoca uma... Ela consegue... Vocês estão escutando, pessoal? Estão, né? Pessoal, vocês estão escutando? Tá? Então, ela consegue ela consegue provocar o benefício fiscal ao mesmo tempo em que por você ter um investimento menor, você tem uma melhoria do seu retorno. A regra é entre 30 e 45%. acima acima é provável que a taxa de juros pese sobre o seu retorno. E acima de 60% é no. E o benefício, claro, é a redução do imposto de renda. Exatamente. E aí, pessoal? Como funciona para as outras formas de tributação? Essa tabela não funciona para outras formas de tributação, Marcílio, porque as outras formas de tributação incidem sobre o faturamento e não sobre o lucro. Então, quando você tem uma tributação sobre o faturamento, tanto faz a quantidade de despesa, né? Porque aí você não vai reduzir a base de cálculo do imposto, porque o imposto não incide sobre o lucro. Então, as empresas que são tributadas pelo lucro presumido, disso daí, nada serve, nada importa. Porque o lucro presumido, a alíquota incide sobre o faturamento e não sobre o lucro. Então, para mim, não interessa. Que é a maioria das pequenas, né? Leandro, você tem razão, Leandro, você não está errado, você está correto, é a maioria. A partir do momento que a empresa ela se torna maior, né, Leandro? A partir do momento que a empresa começa a crescer, porque, Leandro, veja, raciocine junto comigo. A empresa, a empresa contrai o empréstimo quando ela quer crescer, né? Ela quer crescer, ela quer investir. Esquece a pandemia, tá? Cenário de pandemia é cenário de acessão. As empresas estão recorrendo a empréstimos hoje porque elas não estão vendendo, elas não estão prestando serviço, e, consequentemente, elas não têm caixa. Mas esquece a pandemia, coloca nas condições normais de temperatura de pressão. Por que que uma empresa toma um empréstimo? Porque ela quer crescer, né? E quando ela quer crescer é porque o faturamento dela vai aumentar. E aí ela já deve estar na rabeira de sair do regime de tributação do lucro presumido para ir para o lucro real. Porque ela vai ficar grande. Então, na verdade, quando a empresa começa a avançar para o lucro real é porque ela quer crescer realmente e ela vai precisar de algum tipo de capital para poder bancar esse crescimento. E aí, onde vai entrar essa tabela? Lucro real. Lucro presumido não, Dielson, porque lucro presumido é faturamento. aí o faturamento não tem não tem dedução, né? O lucro presumido não tem dedução, na verdade. Mas, era isso que eu queria conversar nesse primeiro momento. Eu pergunto. Ficou claro para vocês, pessoal? Ficou? André, William, Sérgio, Clarinha. Ficou claro para você, minha preta? Você estava com dúvida lá no início? deu para entender? Foi? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, podemos continuar? Podemos seguir? Estou seguindo, tá? Eita, aqui está uma desgraça, não está clara. É, realmente está. É porque era para estar... Por que bom final de semana? Bom final de semana nada. Estou no início da minha aula, mas minha nossa senhora está ruim, está podre. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui era para estar... Isso aqui, essa parte que vocês estão vendo aqui, é esse índice aqui, é a participação de captar e de terceiros, tá? O slide sextou uma ova. É para isso que nós temos isso aqui. Ah, meu bebê. Ó, vamos começar a brincadeira? Vamos, pelo menos, começar. A gente faz duas tabelas e depois eu libero vocês. Mas as primeiras duas tabelas a gente faz, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a brincar. Todo mundo com o computador na mão. E vamos calcular a participação de capitais de terceiros. O que é que esse... Essa primeira tabela, ela vai nos mostrar, pessoal? Ela vai nos mostrar quanto é que eu tenho de capitais de terceiros, que é o passivo circulante, mais o não circulante, dividido por toda a minha estrutura de capitais. Então, diante de toda a minha estrutura de capitais, quanto é que é de terceiros? E aí, molinho, molinho, né? Dá um igual, abre parênteses, tá? Aí eu vou vir para cá. Vou vir para cá. Vou me concentrar no passivo, que é o que me interessa nesse momento. e eu vou verificar meu capital de terceiros ou é o que eu fiz? Igual meu capital de terceiros deixa eu botar aqui um parênteses, né? Que eu esqueci do parênteses. parênteses, parênteses, meu capital de terceiros, fecha parênteses, né? Dividido pelo meu passivo total. O meu passivo total é, no meu caso, a linha 23, que é o somatório do capital de terceiros mais o capital próprio. Então, vou dar um enter, tá? eu vou vir para cá e vou pegar esse atual. Vou tirar a quantidade de casas. Tem muita casa decimal aqui, só complica a vida da gente. E aqui eu puxo. Ué? o que danado é isso? O que danado é isso? Ué? Ah, meu amor, me perdoe, me desculpe, mas eu sou burrinha mesmo. bom, mulher, tanto estudo. Agora, pessoa estuda tanto. pessoal, estudar tanto. Agora. Pronto. Pessoal, com vocês Podem começar Depois que vocês fizerem O slide cestou, né? Cestou uma pinóia Vamos trabalhar A planilha está em qual aula? Na aula 5, meu amor Na aula 5 Aí Show de bola Show de bola, Marisa Show de bola Pode fazer E nem as casas decimais, pessoal Para não ficar aquela poluição Isso Mais uma casa Deixe sem nenhuma casa Deixe só o numeral mesmo Isso Isso Bota percentual Isso Muito bem Bota percentual E vamos embora Dá uma olhada Na drogazil Deu 200% 200% Bota lá, mozão Ah, sim Não, tá normal Tá de boa Tá alto, né? Alto tá Mas É uma empresa Bastante endividada Pessoal É Via de regra Esse número Não pode ser maior Do que 100% Tá Por que não pode ser maior Do que 100% Porque o meu denominador É o total do passivo Mais o PL Então se o meu denominador É o passivo Mais o PL O meu numerador É só o passivo Curto e longo Então via de regra Esse indicador Ele não pode ser maior Do que 100% Ele pode ser 99,9999 Mas Ele para aí Então Cuidem Para que chegue aí Nesse Ele pode ficar Mega alto Tá Mas ele não vai ficar Maior do que 100% Sem exceção Pedrinho Porque eu vou estar falando A não ser A não ser Pedro Que eu tenha O capital negativo PL negativo Pedro Pedro Se meu PL For negativo Aí ele vai ficar Maior do que 100% Tá Pedro O que que é o PL negativo PL negativo É quando a empresa Tem o que Pedro Pre Ju Iso E o prejuízo É maior Do que o capital social Passivo Descoberto Exatamente Então se ela tem Passivo Descoberto Aí lascou Aí vai ficar Maior do que 100% Aí você no caso Tá correto Existe alguma exceção Existe Se a empresa Tiver Passiva Descoberto Aí vai ficar Maior do que 100% Mas no mais No geral Não vai ficar Maior do que 100% Vai ficar Realmente Até 100% Pessoal Vejam aí Esses números Esses números de vocês Não tá legal não Aqui tem um tal De 200% Aqui tem um tal De 619% Presta atenção Nesses números Pra gente Depois conversar Tá Eles têm Alguma coisa Ainda estranha Pessoal da Pessoal da PagMenos Coloque uma Casa decimal Por favor Tem duas casas Coloque somente uma O pessoal da Via Varejo Dê uma olhadinha aqui Nesses números Eles estão esquisitos Tá Exatamente De Elson É isso que eu tô vendo Quem tá dando Esses 200% Porque pegou Aquele balanço Que tá com a análise Vertical Então é só Tem que pegar O balanço Que tá embaixo Eu também não fiz Essa besteira Eu peguei O balanço De cima É o balanço Que tá sem Aquelas colunas Da análise Vertical E da análise Horizontal Agora Ó Via Varejo Dê uma conferida Viu Esses números Não estão corretos Tá E essa aqui também Esses números Não estão corretos Dessa empresa aqui Tá É Renova a energia Deu mais do que 100 Amozão Coloque isso aqui Por favor Em percentuais Em termos percentuais Da Renova a energia Que vai ser bom Esse valor aqui Em percentual Para a gente Poder explicar Porque a Renova a energia Ela está com RJ E aí Ela provavelmente A Renova a energia Ela está com passiva Descoberta Por isso Que ela ficou Maior do que 100 Tá Então Então um exemplo Um exemplo aqui Pedro Do Desse índice Ser acima de 100 É o da Renova a energia E está Infelizmente Está correto Porque ela tem O passiva Descoberto E aí Termina Fica desse jeito Fica meio esquisitinho Tá Pessoal Tentem colocar Sem as casas decimais Para não ficar Muito número Para a gente Conversar Deixe com menos Casas decimais O denominador Clara É o passivo Total Tá O passivo Total Já está O PL Dentro É só você Digitar Passivo Total Não precisa ser Passivo Total Mais PL Não Tá Pessoal da Coelba Deem um jeitinho Aí nesse número De vocês Que está estranho Tá Deem uma Organizada Americanas Esse número Também está estranho Deu uma Organizada Pague menos Coloque Sem casas decimais Para ficar Menos poluído A nossa visão Perfeito Ok Americanas Puxe a fórmula Pão de açúcar Verifique o que está Acontecendo Com esses números Enquanto vocês Estão fazendo Os cálculos Eu vou dar Uma conversada Sobre os números Quando a gente Tem Eu vou usar Como exemplo A Ferbasa Tá certo Então quando a gente Tem Esse índice Em 18 Que é o caso Da Ferbasa Significa que De toda Minha estrutura De capitais Capital de terceiro E capital próprio No caso Da Ferbasa O índice Tá De participação De terceiros Em toda A estrutura Era aí De 18% Bem baixinha Quando chegou No ano De 2018 O que aconteceu Com ela Ela tomou Empréstimos Tomou empréstimos Vultuosos Com o objetivo De comprar Uma usina De energia elétrica Tá Então ela fez Uma aquisição E pra fazer Essa aquisição Ela recorreu A bancos E aí E aí Esse índice Saltou De 18 Para 41 Em 2020 Pergunta De 1 milhão De dólares Está altamente Endividada Resposta Não Não está Está dentro Daquela nossa Regrinha No máximo O ideal Aí 45% Tá A renova Energia Coitada Qual o problema Dela Por que que deu Mais do que 100 Porque a pobrezinha Está em RJ Então ela está Com o que a gente chama Do PL Virado Na linguagem popular Patrimônio líquido Virado Numa linguagem Mais clássica Passiva Descoberta Em outras palavras Um prejuízo Do tamanho De um trem Prejuízo Tão grande Que tornou O patrimônio líquido Negativo Como o patrimônio líquido Ficou negativo O que que acontece Aí o O numerador Fica maior Do que o denominador Porque o PL Vai ficar negativo Aí o numerador Maior Que o denominador Fica maior Do que Sem o índice Né Neoenergia É uma empresa Que estamos aí Na casa Dos 60% Muito endividada Uma dívida Considerada aí Indo Está certo Para classificação De uma dívida alta É bom Ou é ruim Olha Veja O que que acontece Qual é a resposta Que eu dou Depende Tá Agora fique esperto Que é uma empresa Bastante endividada Não pior do que a Engie Tá A Engie 77% Então Bastante endividada A Coelba Tá Na verdade Essas empresas De energia Pelo que eu estou entendendo Essas empresas De energia É a exceção É a exceção Da Eletrobras A exceção Da Eletrobras A exceção Da Eletrobras As empresas De energia Como diz a história Enfiaram aqui O pé Na jaca E são Empresas Bem endividadas A exceção Da Eletrobras Tá Pessoal da Coelba Coloque Sem casas Decimais Sem nenhuma Casa decimal E o pessoal Da Eletrobras Também Por favor Tire essas casinhas Decimais Para ficar Melhor Para ficar Mais limpo Tá Varejo Maravilha Guararapes Meu amor Por favor Tente pegar Os resultados De 2019 E 2020 Tá Alpargatas Com uma dívida De 50 É Varejo Também Quem é essa doida Que via varejo Caramba 82% De dívida Olha A Arejo 60% De dívida Mas ela não Tava assim não Ela tava com 22 26 27 Aí deu a moléstia Desse cachorro aqui Olha a via varejo Olha isso aqui Olha isso aqui Chegou a 97 Sabe o que quer dizer 97 pessoal Que ela só tem dívida A estrutura De capitais Dela É 3% 1 2 3% De patrimônio De capital próprio 1 2 3 3% De capital próprio 97% De capital De terceiro Tá Esse índice Acaba não revelando Muito sobre os prazos Né Se o percentual For alto Mas for em longo prazo Rodrigo Sua pergunta Foi excelente Tá Excelente Veja bem Rodrigo Na próxima aula A gente vai fazer O link Dessa criança Sabe com quem Rodrigo Com A A liquidez Tá Porque a liquidez Ela vai me dizer Exatamente O quanto disso Tá Impactando A liquidez Tá Então Aguarde as cenas Do próximo capítulo Pessoal das americanas Tem 8,33 Negativo Aqui Na coluna F Amores Deem uma olhadinha Sobre como é que vocês chegaram Aqui Nesse valor De 8,33 Negativo Tá Alguma coisa Que deu Deu ruim Na brincadeira De vocês Pão de açúcar Endividada Pra caramba Pessoal da Renner Pessoal da Hering Tá Ajeitem aí Pague menos Drogazil Também Endividadão Porra Vocês gostam De uma dívida E Fleury Cadê o pessoal Da Fleury Aqui Pra poder Arrumar Bom Então Via de regra É Exceto Raríssimas Exceções Exceto Raras Exceções Quais são as exceções Eletrobras Quais são as exceções Guararapes Não Guararapes Nem a exceção é Aqui tá todo mundo Com o pé na jaca Viu pessoal Aqui tá todo mundo Com o pé na jaca Pé na jaca mesmo Não tem exceção Aqui não Aqui ó Ó pra aqui Menosinha Alpargatas Nos 40% Vamos dizer Que a melhor Que tem Questão de endividamento É alpargatas Tá E Saúde É o famoso Lascou Né Também tá alto Pra caramba Então O que é que a gente Tá vendo A participação De terceiros Principalmente 2019 2020 Azeitada Alta Pra chuchu A exceção Sem dúvida É a Petrobras É a Eletrobras Eletrobras Realmente Baixinho Baixinho Tá É 4.91 É É isso mesmo Eletrobras 4.91 É isso mesmo Eletrobras 4.91 4 De dívida Pra 5 de dívida Aqui Em 2020 5 de dívida Pra 95 de capital Próprio Da Noce É o oposto Da maioria Aqui Tem uma aqui Que tá com Cadê aquela Que a gente Viu Que era Noventa e tantos Por cento Era por aqui Que a gente Tinha 97 Pronto Aqui encontrei A sua outra A cara Metade Aqui é 3% De capital Próprio Pra 97 De terceiros A Eletrobras É o contrário É 5% De dívida Pra 95% De capital Próprio Coelba Aqui Do 107 Sabe por que Coelba Porque PL aqui Deve ter dado Negativo Clarinha Tá pedindo Pra rever A fórmula Da Eletrobras Tá muito Baixo Realmente Tá Depois vocês Vejam isso Confiram A fórmula É bom Conferir Tá Via Varejo É Via varejo Tá muito alta 97 Ricardo Você tem toda a razão Altíssima Muito bem Pessoal Então a gente Viu aqui Essa primeira parte Dos indicadores Onde nós Compreendemos A participação Do capital De terceiros Tá E agora Vamos Para a nossa Segunda Tabelinha A nossa Segunda Tabelinha Ela vai nos Dizer o Seguinte Tá Não está Tanto para entender É nada Mas aqui Vocês conseguem Entender melhor Já vi Umas três Vezes Para ver Se estava Certo Cadê Via varejo É velho Alto para chuchu Isso aqui Cara Vocês são muito endividados Tá doido Eu morro de medo De empresa endividada Vitor Morro de medo Eu Eu né Eu tenho Uma Eu tenho Um gatilho Quando eu vejo Que esse número É muito alto Eu não Eu tenho medo Entendeu Assim Porque Eu sou muito Assim Certinha Em questão De De dívida De endividamento E eu respeito Muito assim Quando você tem Uma dívida Muito alta Quando a companhia Tem uma dívida Muito alta Eu me preocupo Para botar O meu dinheiro Ali Entendeu Quer dizer Ela faz o que Ela quiser Com a vida dela O problema é Eu botar O meu dinheiro Ali dentro O setor É muito endividado Não é Marcílio Vê que doidice Ó pra aqui Vai te danar Vai gostar de dívida Assim na casa Do caramba Pessoal da Eletrobras Por favor Depois confiram Esse número Para ver se é isso mesmo Que eu estou achando Tão desproporcional É Ana Ana Carolina Aninha Veja se isso É verdade mesmo Tá Bom Vamos seguir adiante É Marcílio É Marcílio Não bota o meu dinheiro Em empresa muito endividada Não Ana Carolina É da Taesa Por que eu botei aqui E apareceu Ana Carolina Para mim Ó Ah é Taesa Ana Carolina Taesa A Eletrobras Não está vindo Ninguém não Eu acho que o pessoal Da Eletrobras Não está na Não está Com o nomezinho Na planilha Não aparecia Para mim Mas vamos lá Vamos para a próxima Para a próxima Planilha Que é a composição Da dívida Ou seja Devo no nego E eu vou pagar isso Eletrobras A fórmula é Passivo circulante Mais o não circulante Dividido pelo passivo total É dividido por isso aqui Clarinha Pelo Pelo passivo total Por essa linha verde Que essa linha verde É o somatório Das duas azuis E mais o PL Então se eu pegar As duas azuis E mais o PL Eu vou chegar lá Tá E eu vou chegar lá Se você colocou Isso mesmo Então por quê? Dê uma conferida No balanço patrimonial Clara Veja se é isso mesmo Veja se ela tem Poucas dívidas Em relação Vai lá No balanço mesmo Da Eletrobras E certifica isso Tá? Agora aqui Pessoal É a É o detalhamento Aqui eu vou querer saber O seguinte Dessa Dessa montanha De dívida Que vocês estão vendo Aqui Desse desfile De dívidas Que vocês estão vendo Aqui Quanto dessa dívida É curto prazo Quanto dessa dívida Vai ser de longo prazo Então aqui Então aqui está A nossa fórmula Né? Então aqui a gente vai fazer o que? Vamos dar um igual Tá? Igual E a gente vai Pra nossa Pro nosso balancinho E a gente vai fazer o seguinte Meu passivo circulante Dividido Abre parênteses Pelo passivo circulante Mais O meu passivo de Longo prazo Fecha parênteses E retorno Né? Então Quando eu faço isso Eu vou entender O quanto dessa dívida Está no curto prazo E o quanto dessa dívida Está no longo prazo Passam aí Lá em cima Mandava somar PL É verdade, Aninha Na fórmula Manda somar o PL Mas é porque A fórmula está correta Sabiana É porque Na nossa Na nossa estrutura Do balanço Né? Na verdade Ana Você pode colocar o seguinte Você pode somar No denominador Você pode somar 225 Com 7 7 225 Com 77 Com 1334 Aí você vai estar Obedecendo a fórmula Entendeu, Sianinha? A fórmula é Esse carinha Mais Esse carinha Mais esse carinha No denominador Mas aí a gente pode fazer Um atalho E ao invés de somar Esses três carinhas Você soma Diretamente O passivo total Aí vai dar Vai dar no mesmo Como diz a história O que é que Pedrinho escreveu Esse endividamento Pode ser um sinal De preço do produto Final Da empresa Menor Que o custo Total Médio Não é, Pedro? O preço Do produto Final É menor Que o custo O que leva A empresa No curto prazo A buscar Financiamento Pedro Não sei Te dizer Se é isso Eu tenho a impressão Que não é questão De preço Não É porque No caso das elétricas Pedro No caso das elétricas A gente está falando De usina Meu amor Usina É um troço gigante É Usina São usinas Usinas hidrelétricas Usinas grandes Tá? Então Para você financiar Aquele troço ali Para você financiar Um bicho daquele Você tem que ter Capital de terceiro Senão você não consegue Financiar O valor do investimento O valor dos ativos Das elétricas São muito altos É por isso que É tanta dívida Viu, Pedro? É uma questão Do setor mesmo Para você Pegar e financiar Toda a parte De distribuição De energia elétrica Ou de geração De energia elétrica Com capital próprio Pedro Haja capital próprio Viu? Por isso que é tão endividado Por conta da própria estrutura Do ativo Muito alto Estou vendo aqui Que a Eletrobras Resolveu a vida dele Ficou mais Coerente Muito bem, pessoal Parabéns aí Para vocês Pessoal das americanas Se puderem Se estiverem aqui Na sala Tirem esses Esses dois zeros Daqui Para ficar mais bonitinho E aqui A composição Da dívida Então a composição Da dívida Vocês estão vendo Que Olha lá Vocês têm Um montão De dívida Tá Porém A maioria Delas Está no longo prazo A maioria Delas Está no longo prazo Você tem aqui Uma exceção Da Renova A Renova Coitada Muita oração Para essa empresa Muita prece Porque Ela tem 153% Ou seja Ela tem o PL negativo E uma dívida Estratosférica E dessa dívida Estratosférica 83% 86% Dela Está no curto prazo Então assim Essa empresa Está Entre agonizando E morrendo É misericórdia Faz muita oração Para ela Vem meu filho Oremos As demais Vocês estão vendo O que? Olha aqui O percentual É baixinho Olha aqui A Angie Olha aqui A Angie Olha o percentual Quanto é Vamos ver Como é que está Ela em questão De dívidas De composição De dívidas Angie A Angie Ela tem aqui 77% Ou seja Dentro de uma estrutura De capitais De 100 reais 77 reais É capital De terceiro E 30 e poucos reais De capital próprio No entanto Exatamente Ela Não É o percentual Que está no curto prazo Então De 77 reais De dívida Então Veja só Ela Vamos lá Está vendo aqui 77 reais De dívida 77 reais Para um percentual De 100 Uma base De 100 77 reais De dívida É 22 É no curto prazo E os 55 reais É longo prazo Então É uma empresa Altamente endividada Mas a maioria Mas a maioria Das dívidas Dela É tudo No longo prazo Então É uma dívida Alongada É uma dívida Alongada Agora A Coelba Está azeitada Viu Muita dívida No curto prazo Muita dívida No curto prazo Metade Praticamente Metade Quanto maior O número Exatamente Clara Quanto maior O número Maior A dívida De curto prazo Ô meninos Isso aqui está certo 70% Da Da dívida Da Guararapes É do curto prazo Vocês têm certeza Disso aqui Confiram Porque se for isso Vocês estão no lugar Certo pessoal Guararapes 59% De dívidas Desses 59 70% Daqueles 59% É curto prazo É isso mesmo Marisa O Pargatas Essa empresa aqui Via Varejo Essa aqui De baixo É o Alipo É isso mesmo Porque aqui Está dizendo Que ela tem 89% Da dívida No curto prazo Dá uma olhada Aqui Pedro Aqui é 89% É Laís Ó Laís Minha preta Veja se isso aqui É isso mesmo Veja se essa dívida Está no curto prazo Confira Porque eu estou achando Muito alta Muito alta Laís Porque veja bem Essa empresa Ela tem 68% Do capital O capital dela É de Capital de terceiros Se você colocar Uma base De 100 100 reais É o passivo Total Desses 100 reais 68 Dívidas Né E o restante É capital Pronto Dessas dívidas A maioria Delas 89% É curto prazo Cá pra nós Eu estou achando Muito alto Viu Laís Depois você Confira isso Pra gente Olha Magalu É isso mesmo 73% Estou achando alto Também Estou achando Muito alto Veja pessoal Esse segundo quadro O esperado É que ele fique Baixo O esperado É que ele fique Aqui Nessa casinha Aqui 27 31 26 Está muito endividado Rodrigo No curto prazo É importante Que vocês Confiram isso Está certo Deem uma conferida Para a gente Se certificar Dos valores E aqui Estão os meninos Das nossas farmácias Preferidas É Com as suas dívidas Aqui de curto prazo Que cá pra nós Estou achando Também alto Oi Professora Licença Oi É A fórmula É isso mesmo Passivo Circulante Dividido Pelo passivo Circulante Mas não circulante Porque o da gente Também está dando Maior Esse de baixo Qual é a tua empresa Pretinha Qual é a tua Está dando maior Do que o de cima Entendeu Só que a fórmula Está certo Pode ser maior Do que o de cima Ah tá Está certo Veja só Deixa eu tentar Vamos para você Em particular Qual é a sua Veja só Clara Está vindo aqui Os 67% Sim Então se você tem Uma estrutura De capitais De 100 reais 100 reais 67 reais É de dívidas Dessas dívidas Que valem 67 reais Dessas dívidas Que valem 67 reais 46% Dos 67 reais Está no curto prazo Entendeu Minha pretinha Entendi Só no ano De 2017 Veja o ano De 2017 Por favor Porque ficou maior É aqui Isso Deixa eu subir Qual é o sim É aqui Então Você tinha Numa estrutura De 100 Numa base De 100 55 reais De dívidas De curto e longo prazo 55 reais De endividamento E 45 reais De capital próprio Entendeu 55 reais De endividamento E a diferença 45 reais De capital próprio De IPL Dos 55 reais 62% Dos 55 Está no curto prazo Então 62% Dos 55 Ou seja Daquele 55 34 reais Estaria no curto prazo E a diferença 20 reais Está no longo prazo Entendeu Pessoal Eu acho que Menino Essa Pessoal Eu estou ficando Espantada É isso mesmo 70% No curto prazo Que bicha azeitada Da gota É muita dívida No curto prazo Olha para isso aqui Aqui Olha a Magalu Tu tem certeza Pessoal Da Magalu Que é 73% Da dívida Dessa empresa É no curto prazo É isso Vai tipo Caramba Se eu já não queria Investir antes Agora é que eu não Investo mesmo Muita dívida Muita dívida Quer dizer Para o meu Ficimos três vezes A pobrezinha Meu Deus do céu Já fez três vezes Eu juro que eu fiz Não Então relaxa o cabeção É Acabou Não tem o que fazer não Estou aqui reclamando Porque eu estou olhando Do ponto de vista Do investidor Tá Não estou dizendo Que vocês estão errados Não Eu estou aqui Somente preocupada Mas assim Eu investidora O meu eu Né O meu eu investidor Dizendo assim Tá doido Esse aqui é o meu eu investidor Relaxa 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 Só eu falando Eu falando para mim mesma No espelho Relaxa Tá tudo certo Bom pessoal Então Deu para vocês entenderem Essas duas primeiras tabelas Ficou claro Para todo mundo Ficou tranquilo Para todo mundo Dielson Meninas Tá tudo certo aí Sérgio Clarinha Aline Ok Sextou Pessoal Sextou sim Muito obrigada Tá certo E próxima aula A gente vai dar continuidade Ao nosso estudo E na próxima aula Depois que a gente terminar A gente vai fazer aquela Boa e velha revisão geral Mas tudo isso vai ser Na próxima aula De quarta-feira Se Deus assim permitir Beijo para todo mundo Não tem que fazer essa válvula Sem ser naquela tabela Exatamente Claro Tem que fazer na tabela limpa Boa noite para vocês Que o Pai do Céu abençoe Cuide de cada um de vocês Cuide bem cuidadinho Assim Bem guardadinho Na mãozinha dele Tá Deus abençoe Nossa Senhora Abençoe Todos os anjos Fiquem com vocês Beijo 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 Cuidado Viu Cuidado na vida Fiquem com Deus Com Nossa Senhora E aí Tchau.